Na noite de segunda-feira, dia 28, ocorreu o lançamento do livro Elas por Elas, Olhares Roubados. O evento encerrou a oitava semana municipal da mulher. A obra é escrita por 14 mulheres e fala dos relacionamentos femininos com o mundo. A capa é de autoria de Marília Chartune, secretária de Cultura de Santa Maria. A presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, Denise Reis, é uma das autoras. Ela ressalta a importância da obra, inclusive para o público masculino. A abordagem são abordagens cotidianas, do dia a dia feminino, dos relacionamentos próprios e relacionamentos de pessoas alheias ao nosso convívio, muitas vezes, e comuns ao nosso convívio, alheios também, né? Que a gente vai pegando em jornais, revistas, coisas da convivência íntima, né? Então a gente reuniu todas essas abordagens com o mesmo tema, que é mulheres em seus relacionamentos, nesse livro que é em prosa e verso. A vereadora Sandra Rebelato, que também contribuiu para a construção da obra, afirma que é importante que a mulher conquiste espaço na literatura, para assim poder contar suas histórias de luta. Nós fizemos a história, né? Se nós lembrarmos agora, há poucos dias atrás, festejamos a ressurreição de Cristo. Lá, as mulheres foram protagonistas. E no passar do tempo, as mulheres não tinham possibilidade de exteriorizar os seus... a sua maneira de pensar, o seu caminho que queriam escolher. Hoje, a literatura dá o direito às mulheres de colocar para a população inteira o seu criar, o seu fazer, o seu exercitar os pensamentos e colocar no público a ideia de que todos somos iguais, homens e mulheres, e que precisamos estarmos juntos para fazermos a nossa história. As comemorações da oitava semana municipal da mulher ocorreram durante o mês de março. Sandra Rebelato, criadora da lei que institui a semana, se desencantada com toda a programação realizada. A oitava semana da mulher tem sido um evento grandioso e profundamente tocante para mim, que estou terminando essa oitava semana sem uma perspectiva de fazer a nona, porque meu mandato termina em 31 de dezembro e eu não serei candidata mais à nova legislatura. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos praticamente encerrando a semana municipal da mulher, que ultrapassou o lapso de sete dias, já estamos no dia 28, e ainda com estas homenagens sempre acontecendo. 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 Legenda Adriana Zanotto